A BNDES diz que investimentos em infraestrutura e transição energética neste ano devem superar os do ano passado, mas especialistas desses setores dizem que eles ainda estão num ritmo lento e com valores muito abaixo do que é necessário para atender a demanda de todo o país. Em 12 meses, foram aprovados R$ 57,4 bilhões em projetos de infraestrutura e transição energética. E outros R$ 36,4 bilhões já foram repassados. Valores 25% maiores do que os de 2022. Entre aprovações e desembolsos, R$ 10,5 bilhões foram só para obras de saneamento básico e mais R$ 32,4 bilhões para a transição energética. Os recursos vão bancar obras como a construção de 18 usinas fotovoltaicas em Minas Gerais e o projeto de saneamento do estado do Rio de Janeiro, o maior do Brasil. Apesar da alta nos investimentos, especialistas dos setores de saneamento e energia avaliam que os repasses destas áreas ainda estão muito abaixo do necessário para melhorar a estrutura dos serviços. Hoje, 15% dos brasileiros não têm água potável e 44% não têm acesso à rede de esgoto. Se o ritmo dos investimentos continuar nessa velocidade, toda a população só vai beber água limpa em casa em 2040. E só terá saneamento básico em 2091. O alerta é do diretor da Associação Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Hoje, nós estamos aumentando o ritmo do investimento, o que é positivo, mas não é o suficiente. Já o setor de energia tem pela frente um grande desafio. A expectativa é de que a demanda por esse serviço dobre até 2040. A presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica diz que os investimentos do governo estão no caminho certo, mas andam a passos lentos. Não adianta estar posicionado na primeira posição numa corrida que está começando. A gente precisa acelerar. Então, o Brasil realmente tem que abraçar esta oportunidade e abraçar agora. E falta pouco para o país fazer isso, porque o Brasil é um país que já tem uma relação com a atratividade de investimentos muito boa. A diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES reconhece que o país ainda precisa de mais investimentos nessas áreas. Para isso, a instituição pretende aumentar os recursos, por meio de novos aportes, leilões e parcerias público-privadas. A gente entende que o mercado de capitais e bancos privados são importantes e podem ser parceiros do BNDES. Mas é importante que o BNDES esteja estruturando esses projetos, dando selo de qualidade para essas estruturações. O nosso papel é de fomentar. E a gente vai continuar fazendo isso.